E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael da loja do Santo Motivo. Neste vídeo vou mostrar como realizar ligação em série e a ligação em paralelo para casar corretamente a impedância dos alto-falantes com a impedância do seu amplificador. Além disso, vou responder também algumas dúvidas frequentes relacionadas a esse assunto. Lembrando que para te ajudar a fazer esses esquemas de ligação, vou deixar um link na descrição do vídeo. Você clica aí, você vai acessar uma espécie de calculadora, basta informar a impedância dos seus alto-falantes, a quantidade deles e vai retornar as opções de ligação que você pode realizar para casar com o seu amplificador. Como é que funciona o casamento da impedância dos amplificadores com a dos alto-falantes? Dependendo da forma que eu ligo dois ou mais alto-falantes, eu posso ter esse valor final da impedância alterado. Ele pode aumentar ou diminui-lo. Ou seja, levando em consideração a quantidade de alto-falantes e a impedância desses alto-falantes, a gente tem que planejar qual esquema de ligação é melhor para que o resultado da impedância final dos alto-falantes seja igual à impedância do amplificador. Se esse valor não for igual, logicamente podemos ter mais duas situações. Caso a ligação final dos alto-falantes tenha uma impedância maior do que o modo do amplificador, você pode utilizar tranquilamente. O único problema é que vai ter uma perda de potência, ou seja, o módulo vai mandar menos RMS do que o prometido para os alto-falantes. Caso a impedância do amplificador seja maior, a impedância final dos alto-falantes, não é recomendável utilizar o sistema. Por quê? Porque você vai começar a ter problemas com o módulo. Ele vai esquentar mais, vai mandar um índice maior de distorção e terá um alto risco de queimar esse amplificador. Bom, vamos lá. Caso você tenha um único alto-falante bobina simples, basta ligar o polo positivo no positivo do amplificador e o negativo no negativo do seu amplificador. Caso o alto-falante tenha 4 ohms, por exemplo, esse amplificador tem que ter 4 ohms para que não haja perda de potência. A partir de dois alto-falantes ou um alto-falante com duas bobinas, eu tenho que fazer a ligação em paralelo ou em série. A ligação em paralelo é bem simples. Basta ligar o positivo de um alto-falante no positivo de outro alto-falante e dele ligar no amplificador. Fazer a mesma coisa com o negativo. Negativo de um alto-falante no negativo de outro alto-falante e ligar no amplificador. Para saber o valor da ligação final desses alto-falantes, basta fazer a seguinte conta, que é o valor da impedância dos alto-falantes que eu utilizei dividido pela quantidade de alto-falantes. Um exemplo que eu utilizei, a impedância do meu alto-falante é de 4 ohms, ou seja, 4 ohms dividido pela quantidade, que é 2, eu vou ter um resultado final de 2 ohms. Eu tenho que utilizar então um amplificador de 2 ohms para casar corretamente com esses alto-falantes. Outra forma que você pode fazer também a ligação em paralelo é utilizar um cabo para cada positivo e negativo e fazer a ligação em paralelo diretamente no módulo, juntando o positivo com o positivo e o negativo com o negativo diretamente no canal do amplificador. Caso eu tenha, por exemplo, 3 alto-falantes de 4 ohms, basta fazer a impedância 4 dividido pela quantidade, que é 3, vou ter o resultado final de impedância de 1,33 ohms. Neste caso, como no mercado a gente não tem modelos que tenham esse valor de impedância de 1,33 ohms, basta escolher o amplificador de 1 ohm. Haverá uma perda de potência, mas vai trocar tranquilamente esse sistema. Caso você utilize 4 alto-falantes, basta fazer também a impedância de 4 dividido pela quantidade, que é de 4 alto-falantes, vai dar 1 ohm certinho, utilize um amplificador de 1 ohm. A informação importante ao utilizar esse esquema de ligação é que caso você queime algum alto-falante na utilização desse sistema, o amplificador não vai reconhecer mais este alto-falante. Por exemplo, se você tem 4 alto-falantes queimou 1, ele só vai reconhecer 3 alto-falantes. Essa impedância vai aumentar, porém vai continuar tocando tranquilamente a quantidade de alto-falantes que sobrar aí. Já na ligação em série, em vez de ligar um positivo de alto-falante com o positivo do outro alto-falante, eu vou ligar o positivo do alto-falante com o negativo. Neste caso vai sobrar um positivo de alto-falante e um negativo de outro alto-falante. Esse positivo eu vou ligar no positivo do amplificador e o negativo no negativo do amplificador também. Qual conta que eu tenho que fazer para saber o resultado final dessa ligação? É o valor da impedância dos alto-falantes que eu estou utilizando vezes a quantidade. Por exemplo, se eu tenho dois alto-falantes de 4 ohms, eu tenho aqui 4 vezes a quantidade que é 2, vou ter a ligação final aí de 8 ohms. A informação importante é que como esses alto-falantes estão ligados em série, se algum alto-falante venha a queimar, o amplificador não vai reconhecer mais nenhum dos dois alto-falantes. Ou seja, os dois alto-falantes vão parar de tocar. Somente um vai estar queimado, só que não vai sair nenhum som dos dois. Eu posso fazer a mesma coisa com 3 alto-falantes, onde eu vou ter o resultado de 12 ohms e também com 4 alto-falantes, onde eu vou ter o resultado de 16 ohms. Porém, esses valores de impedância são muito altos. Dificilmente você vai encontrar algum amplificador com essa impedância. Geralmente os disponíveis no mercado estão entre 1 até uns 4 ohms. Então uma boa opção, se você vai ligar uma grande quantidade de alto-falantes ou bobinas, é mesclar os dois tipos de ligação e fazer a ligação série paralela. E como é que eu vou fazer isso? Vamos utilizar o exemplo dos 4 alto-falantes de 4 ohms. Para fazer a ligação série paralela, eu vou, entre aspas, separar aí a quantidade de alto-falantes. Vou fazer a ligação em série, utilizando aqui o negativo de um alto-falante no positivo de outro alto-falante. Com isso, eu vou ter o resultado de dois conjuntos de 8 ohms. Onde sobraram aqui um positivo e um negativo em cada conjunto. E aí é só fazer a ligação em paralelo desses polos que sobraram. O positivo de um conjunto, o positivo de outro conjunto e o negativo de um conjunto no negativo do outro conjunto. Para saber a impedância final do meu sistema, posso utilizar o resultado final da minha conta em série e jogar na fórmula da conta em paralelo. No exemplo, deu 8 ohms. 8 ohms dividido por dois conjuntos que eu estou utilizando, vou ter uma ligação final de 4 ohms. Basta utilizar então esses polos que eu utilizei para a ligação em paralelo e ligar no meu amplificador de 4 ohms para casar corretamente a impedância. O que podemos fazer também é inverter a ordem dos esquemas de ligação. Em vez de começar pela ligação em série, eu começo a realizar então a ligação em paralelo. Como exemplo, eu vou ter dois conjuntos de dois ohms ao ligar dois alto-falantes de 4 em paralelo. Depois, vou ligar esses dois conjuntos em série, dando o resultado final de 4 ohms. O mesmo resultado, somente invertendo a ordem dos esquemas de ligação. Deste modo, percebemos que para 4 alto-falantes de 4 ohms, eu tenho três resultados finais de impedantes. Tenho a de 1 ohm com a ligação em paralelo, a de 4 ohms com a ligação em série paralelo e a de 16 ohms com a ligação em série. Ou seja, eu tenho uma quantidade, valores finais limitados dependendo do alto-falante que eu for utilizar e também da quantidade de alto-falantes que eu for utilizar. Você vai utilizar um alto-falante diferente ou uma quantidade diferente também ao exemplo do vídeo. Para te ajudar, você pode utilizar essa tabela, que leva em consideração as impedâncias dos alto-falantes mais utilizados e também as quantidades mais utilizadas nos sistemas de som automotivo. Levando em consideração já os resultados finais da ligação em paralelo, série paralelo e da ligação em série. Com essa tabela também podemos ter algumas informações onde percebemos que com determinadas quantidades eu consigo casar corretamente a impedância dos módulos alto-falantes com os módulos disponíveis no mercado, que são as quantidades de 1 alto-falante, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e por aí vai. Se você for utilizar outra quantidade de alto-falante no seu sistema, não haverá um casamento perfeito da impedância, ou seja, terá um valor quebrado, como por exemplo o de 3 unidades, 1,3 ou 2,6 ohms. É importante saber também que esses esquemas de ligação servem para qualquer tipo de alto-falante, desde um subwoofer até um super tweeter ou até alto-falantes residenciais e etc. A diferença é que dependendo do tipo do alto-falante, as fábricas optam por fabricar modelos de impedâncias ou bobinas diferentes, como um subwoofer, por exemplo, que geralmente é encontrado facilmente em modelos de bobina dupla 2 e 4 ohms, e super tweeters e drivers geralmente são encontrados em modelos de bobina simples de 8 ohms. Outra dúvida muito comum é quando vamos comprar um modelo de alto-falante, ele tem duas opções de bobina ou impedância, e aí o pessoal fica em dúvida em qual modelo é melhor. No uso, no dia a dia, não existe impedância melhor ou bobina melhor. As opções que a fábrica oferece servem somente para aumentar as possibilidades de casamento de um mesmo modelo de alto-falante em sistemas diferentes. É isso aí galera, espero que com essas dicas você consiga ligar corretamente os alto-falantes no seu modo amplificador. Qualquer dúvida, comentem aí no vídeo, procure responder todos, não se esqueça de dar um joinha no vídeo e se inscrever aí no canal. Beleza? Valeu e até a próxima.